Nosso amor Não importa mais rever o que passou Pois agora é viver essa paixão Apostar tudo pra ser feliz Se eu olhar teu coração me diz Tudo que eu quero saber Pro nosso mundo de prazer O nosso sonho tem apenas um segredo Quando te vejo nós não temos medo algum Nosso mundo de amor Só precisa de nós dois pra sermos um Nossa paixão Caso de amor Todo instante Seja onde for Sem magoar Nunca uma dor Pra te fazer Meu eterno amor Não importa mais rever o que passou Pois agora é viver essa paixão Apostar tudo pra ser feliz Se eu olhar teu coração me diz Tudo que eu quero saber Pro nosso mundo de prazer O nosso sonho tem apenas um segredo Quando te vejo Quando te vejo Quando te vejo Nós não temos medo algum Nosso mundo de amor Só precisa de nós dois pra sermos um Nossa paixão Nossa paixão Caso de amor Caso de amor Todo instante Seja onde for Onde for Seja onde for Seja onde for Seja onde for, sem magoar Nunca uma dor pra te fazer Meu eterno amor Meu eterno amor Meu eterno amor